Só come o cavalo O meu vizinho do primeiro andar Onde está ficado? Só que a vaca quer comer Já o chamei a atenção Cuidado com o coração Mas não quero emagrecer E está ficado viciado E já anda todo enxado Só que a vaca é que ele quer Cuidado do meu vizinho Ainda vai ficar sozinho Só come o cavalo Só come o cavalo Diz que o mercado vai queixar no monte Mais a pó Só come o cavalo Só come o cavalo Diz que o mercado vai queixar no monte Mais a pó Só come o cavalo Só come o cavalo Diz que o mercado vai queixar no monte Mais a pó Só come o cavalo Só come o cavalo Só come o cavalo Diz que o mercado vai queixar no monte Mais a pó O meu vizinho é boaginho Só come o cavalo Só come o cavalo Só come o cavalo Diz que o mercado vai queixar no monte Mais a pó Só come o cavalo Só come o cavalo Só come o cavalo Só come o cavalo Diz que o mercado vai queixar no monte Mais a pó Beba! O doutor já o avisou Muito gordo ele ficou Porque só que a vaca é como A cor anda desconfiado Com medo de ser roubada Até que a vaca é menor Só que a vaca Só que a vaca é como Diz comer que a vaca Echa no morro mais a fome Só que a vaca Só que a vaca é como Diz comer que a vaca Echa no morro mais a fome Beba!